Olá, moradores de SEM. Essa é a oportunidade de você conquistar a sua casa própria. Aqui serão construídos aproximadamente 60 casas, com mensais a partir de R$ 550. Será mais um grande empreendimento para a cidade de SEM. Não perca essa oportunidade. As inscrições serão realizadas no dia 5, 6, 7 e 8 de abril, das 8 às 18 horas, no Salão da Biblioteca Municipal, ao lado da Prefeitura. Estamos aguardando você. Traga os seus documentos e dê início à realização do seu sonho. Até breve.